Olha, aqui na sede da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas há muita expectativa pela saída do Ministério Público aqui da sede e desde as primeiras horas desta quarta-feira está cumprindo 14 mandados de busca e apreensão de documentos de servidores, ex-servidores e empresários. Isso é relacionado à compra de respiradores, ventiladores pulmonares, pelo governo do estado em abril. Isso foi feito com a despesa de licitação que custou ao governo do estado quase 3 bilhões de reais. E o pior de tudo é que esses respiradores foram comprados em uma loja de vinhos. Mais informações em breve aqui no Portal Norte de Notícias.